As 262 urnas eletrônicas deste cartório eleitoral de Jundiaí já estão devidamente preparadas. Ao todo, 13 pessoas estão trabalhando e muito para deixar tudo pronto para o pleito no próximo domingo. Esforço que Eliana reconhece. Esta é a primeira eleição geral que auxiliar colabora. As pessoas não tem essa noção de como é os preparativos e está aqui com um monte de material e tudo importante para a realização da eleição no dia. Por aqui os equipamentos já foram lacrados e autorizados pelos juízes para que no sábado possam ser encaminhados para os colégios eleitorais. A gente faz a distribuição das urnas que já foram preparadas e essas pastas que estão com toda a documentação necessária para o mesário. No sábado, quando a gente faz essa distribuição, os caminhões, que são dois para poder fazer essa distribuição, eles vão com um policial fazendo a escolta. E nos locais onde já são deixadas as urnas, fica um policial para cada local fazendo a guarda delas. Caso alguma urna apresente algum tipo de problema, o Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou outros aparelhos, ressalta Janessa Papatela, chefe do cartório. Nós temos 17 urnas de contingência caso ocorra algum problema em uma das urnas nos locais de votação. Em Jundiaí, mais de 270 mil pessoas devem ir às urnas no próximo domingo. Com quase tudo pronto, cabe agora o eleitor fazer a sua parte. Eu tenho meu título de eleitor, eu sou cidadão brasileiro, eu quero votar o certo.